A pequena participação dos portadores de deficiência no mercado de trabalho e na geração de riquezas para o país não ocorre por falta de um sistema legal protetivo, já que existem reis que garantem seus direitos. Essa pequena participação no mercado de trabalho é fruto de uma carência de ações, estímulos e instituições que viabilizem de forma concreta a formação, habilitação, reabilitação e inserção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho. Nós estamos aqui com o Jair Nunes, ele é deficiente físico e trabalha na Universidade Positivo monitorando câmeras de segurança. Vamos conhecer um pouco do dia a dia do portador de necessidades especiais. Vamos falar dos preconceitos, das dificuldades e superações. Boa tarde, Jair. Boa tarde. Boa tarde, Jair. Então, Jair, como foi que aconteceu o acidente? Primeiro, para contar aqui, como é que foi o... O acidente foi um arma de fogo, né? Que fiquei na cadeia de roda, já estava com 16 anos, né? E até hoje estou superando, né? Essa deficiência. Você não era daqui de Curitiba, você já... Não, eu era do Paraguai, morava lá, né? Nasci em Corbelia e me criei lá, né? E meus pais são todos, moram todos lá. Tenho sete irmãos que nasceram lá, que são Paraguai, né? E os outros são brasileiros, mais cinco que são brasileiros, né? Que estão lá também. Você veio para Curitiba sozinho? Vim através de ajuda, assim, das pessoas, né? Porque eles se comoveram, porque... Naquela época que eu fiquei na cadeia de roda, não tinha tanta condição de me tratar, essas coisas, entendeu? Tudo que nós tínhamos foi vendido para poder fazer tratamento, essas coisas, e chegou um momento que acabou, né? Daí o pessoal se comoveu e resolveram trazer eu para cá, né? Para Foz do Iguaçu fazer tratamento, né? Que aqui no Brasil, aqui no Brasil, assim, não é cobrado. Quando a pessoa tem o SUS, essas coisas, entendeu? Só já ajuda bastante, entendeu? E aí fiz um bom tratamento ali, daí voltei para lá de novo, né? Fiquei mais dois anos lá. Daí decidi vir aqui para Curitiba, né? Para estudar, terminar meus estudos, né? E começar a trabalhar. E, gente, você pode falar um pouco para a gente sobre como é o dia a dia? Olha, o dia a dia de um deficiente físico agora está se tornando bem, entendeu? Porque as pessoas estão respeitando mais o deficiente físico, entendeu? Através dessa lei aí que deu preconceito, as leis das pessoas, das empresas contratar o deficiente físico a trabalhar, né? Então, isso aí meurou bastante, quase 100%, entendeu? Mas ainda tem muitas dificuldades ainda que a gente enfrenta no dia a dia, né? Porque você permanecer dentro de uma casa é totalmente diferente de você sair para poder ir para o trabalho de manhã cedo, às 5 horas da manhã, né? Às 6 da tarde, entendeu? Para vir embora. Então, é um meio assim bem, né? Mas a gente vai indo, né? Mas você namora? Você faz esporte? Como é que é? Olha, hoje eu pratico academia, né? Então, eu faço academia, né? E sou casada, né? Não sou casada assim na igreja, mas, né? Vivemos mil maravilhas, entendeu? Em casa, você se vira bem com seus sonhéticos? Normalmente, normalmente. Exatamente, normalmente. Às vezes as pessoas perguntam, né? Como é que é a vida tua na casa, entendeu? Porque as pessoas pensam que é um bicho assim de, como se diz, de sete cabeças, mas não é, né? É uma vida normal. Eu tenho minha vida, quando eu, antes de eu se juntar com essa minha mulher agora, né? Eu morava sozinho, né? Então, eu me virava sozinho. Fazer comida, lavar roupa, chegar em casa, às vezes, 8 horas da noite, porque eu trabalhava em outra empresa, entendeu? E, então, eu chegava em casa e tinha minha vida normal, entendeu? E, Jair, você pode falar pra gente como é que é a dificuldade pra conseguir emprego? A dificuldade maior pra conseguir emprego é que, às vezes, as pessoas não acreditam no defensivo, entendeu? E a maioria das empresas contratam defensivo pra trabalhar, mas, assim, como se diz, é só pra ter um dentro da empresa, entendeu? Um defensivo, entendeu? Pra cumprir a lei. É a lei que tem no dia a dia hoje, né? Que é a lei que foi lançada pra defensivo ter um trabalho, ter o que fazer, entendeu? Então, a maioria das empresas, às vezes, pega o defensivo pra trabalhar, mas é só por ter ali dentro, entendeu? Aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo isso aí, entendeu? Deu entrar, trabalhar na empresa, né? Ali, com toda a minha força e vontade, mas chegar ali, eles não tinham, assim, por exemplo, preparado os funcionários pra receber esses defensivos. Hoje em dia, não tem isso aí, entendeu? Algumas empresas já têm, algumas empresas não têm, entendeu? Então, você entra trabalhar ali, tá tudo exercendo tua função normalmente, mas as pessoas que, realmente, que estão ali dentro trabalhando, elas não têm o costume de conviver com o defensivo no dia a dia ali, entendeu? Porque ali você acaba permanecendo mais ali do que na sua própria casa, entendeu? Qual a diferença do teu trabalho atual agora? Você encontra já essa facilidade de locomoção, acessibilidade, até o contato também com os teus colegas de trabalho, é diferente hoje? Como é que funciona? Hoje é diferente. Essa empresa, por exemplo, que eu tô aqui agora, que é a Positivo, né? É totalmente diferente. As pessoas, bom, quando eu fui chamado pra trabalhar aqui, né? Eu pensei que, às vezes, podia ser igual às outras empresas, entendeu? Que, realmente, podia existir preconceito, porque tem, né? Mas aqui, até hoje, o tempo que eu tô aqui, vai fazer dois anos e três meses, até hoje, não tive isso aí ainda, entendeu? Fui sempre bem respeitado, fui tratado bem, entendeu? A locomoção dentro da empresa aqui é 100%, entendeu? Então, isso facilitou muito pra mim, entendeu? Nossa, é... Então, tá certo. Muito obrigada, Jair. De nada. Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas, sugestões, mande um e-mail para o tela1.com.br. Até lá. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.